E agora estamos aqui com ele, Leonardo. Minha gente, eu... E foi. É nóis, né, gente? É nóis, minha gente. O que eu falo? Não, não, não. Oh, Solana. Minha gente, falou de Solana, falou da minha entrevista no Bial. Leonardo, não me acha no Bial, não, gente? Eu sou seu fã. Eu sou seu seguidor. E aqui, e aqui, ó. O filho, Zeca, eu tô aqui, ó. Tá aqui com um sinalizador pro pai não perder, entendeu? Chegou aqui com o pai. Pro pai pra você não perder, né, Leonardo? É verdade. Seu filho aqui. E tudo certo, meu povo. Agora vamos indo pra outra, porque senão não dá tempo. E é isso. Quem sabe faz... Eu conheço muito Solana. Sim. A filha show lá e achei o povo lá muito bonito. Ô, ele tá gravando. Achei o povo muito bonito, o povo muito educado. É. E eu tava vendo você no Pedro Bial. E mulher fazer humor, é difícil, assim. Mas você realmente, você faz muito bem. Muito, eu adorei, adorei, adorei. Obrigada, de verdade. Vamos lá. Eu tô mentindo. Às vezes eu minto, mas eu não tô mentindo dessa vez, não. Tá gravando? Tá gravando. E aí...